Felipe, mas quando eu devo largar meu emprego para estar vivendo de trade? Bom, essa é uma das perguntas que eu mais recebo no meu direct. Muita gente fica de saco cheio realmente do trabalho, dá vontade de chutar o balde, mas eu peço para você muita atenção e muita calma nesse momento para você saber qual o momento certo para você estar largando o seu trabalho e estar vivendo tanto os seus investimentos quanto as suas operações de trade na Bolsa de Valores. Se você é novo aqui no meu canal, me chamo Felipe Figueira, eu sou swing trader em ações e opções. Se você assistir esse vídeo até o final, você vai assistir 4 dicas valiosíssimas para você largar o seu trabalho e viver de swing trade. Eu vou contar um pouco do que eu fiz para largar o serviço público, eu trabalhava em uma estatal para estar vivendo 100% de swing trade hoje em dia. Então, para você saber o seu momento certo de estar largando o seu emprego, ser letista, me acompanhe até o final desse vídeo para você ser trader e viver das suas operações. Vamos embora então. Fala trader, seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Felipe Figueira, sou swing trader, faço operações que duram mais de 3 dias na Bolsa de Valores e também consigo estar viajando o mundo enquanto eu faço essas operações. Bom, tudo que eu for falar nesse vídeo vai ser com base na minha experiência, o que eu senti quando eu era funcionário, que me fez largar o emprego para estar vivendo de trade e por que você deveria estar olhando para a sua vida atual e chegando a certas conclusões de se vale a pena ou não você realmente largar tudo para viver de trade, beleza? Assim como muitas pessoas, eu me preparei para o mercado de trabalho, fiz faculdade, fiz engenharia, depois eu fui lá e me tornei engenheiro numa estatal brasileira muito conhecida e ganhava até um salário interessante, só que eu não tinha uma das liberdades que me interessava bastante, que era a liberdade geográfica. Eu tinha que estar ali naquele local, fazendo aquele serviço e aquilo já estava se tornando uma rotina muito chata, depois de tantos anos de dedicação, tantos perrengues, trabalhar no centro do Rio de Janeiro, ter que enfrentar trânsito. Então tudo isso foi gerando uma insatisfação dentro de mim e eu fui falando, caraca, eu preciso largar o emprego, só que antes de estar fazendo isso, eu preciso começar a plantar as minhas sementes. Então é isso que você tem que colocar na sua mentalidade agora no momento. Primeira coisa é a consciência, né? Tipo assim, qual é a vida que você está levando? Você quer essa vida para sempre? A gente tem que enfrentar trânsito, você tem que viver para pagar boleto, na verdade, muita gente passa por isso, eu passei, até você realmente conseguir deslanchar e conseguir criar renda passiva, esse tipo de investimento, você tem que ter essa consciência. Qual é a vida que você está levando e qual é a vida que você quer ter? Então o primeiro passo é esse, né? Porque sem essa consciência não adianta nada. A gente tem que mirar no alvo, Ah, eu quero ser essa pessoa aqui, eu quero viajar o mundo, eu quero ter liberdade geográfica, eu quero ter liberdade financeira de ir no restaurante que eu quiser, sem ter que ficar olhando no cardápio, eu quero ter tempo para a minha família, levar eles para um passeio. Às vezes, cara, o problema é que a gente se inspira em pessoas que estão tendo vidas que não são de verdade. O cara vai lá para Dubai, aí ele aluga lá um, sei lá o quê, um barco, aluga um negócio lá de quadriciclo, para chamar sua atenção, né? E você comprar um produto dessa pessoa. Você tem que se ligar ao seguinte, cara, você tem que estar mirando a liberdade, não a ostentação. Porque a ostentação acaba gerando para você uma certa escravidão. Então você, para ser trader e ter liberdade geográfica, de tempo e tudo mais, você tem que estar mirando na liberdade. Então o primeiro passo para você largar o seu emprego e viver de trader é você ter essa consciência da vida que você tem e a vida que você vai ter, beleza? Mas por que muita gente acaba não tomando a iniciativa de largar o emprego e viver de trader, mesmo que esteja ganhando um dinheiro? Bom, existe uma coisa chamada perfil de risco, tá? É uma coisa que você também tem que fazer essa consciência, essa análise e falar, cara, será que eu vou suportar momentos em que eu vou perder quatro trades numa tacada só? Será que eu vou conseguir dar uma equilibrada na minha carteira? Será que eu vou ter recurso para estar pagando tudo que eu preciso ali, aluguel, gás, luz, escola dos meus filhos? Tudo isso eu consigo honrar através do trade? Então você tem que fazer essas contas, né? Daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes, beleza? Mas o importante é você ter essa consciência, tá bom? De que você está seguindo um caminho do risco. E muita gente não tem o perfil do risco ou acha que tem e na verdade não é bem assim. Então faça essa análise. Qual o seu perfil de investimento? Você realmente é arrojado? Você aceita flutuações de mercado? Flutuações de humor, né? A gente tem que se adaptar. Porque o ser humano que mais foi para frente não é o ser humano mais forte ou mais inteligente, é o que mais se adaptou. Então se o seu perfil não for arrojado, vai ser muito complicado você ter resultado constante e se manter sólido, né? Se você for conservador ou moderado. Agora um arrojado já consegue lidar melhor com as flutuações que acontecem na vida de um trader. Cara, a verdade é a seguinte, cara. Eu vi muita gente ganhando um bom salário. Foi isso justamente que me motivou a largar o serviço público. E essas pessoas não eram felizes, sabe? As pessoas viviam em função daquele status, daquela pompa. Ah, vou trocar o meu carro. Vou uma vez por ano, vou para Maldivas ficar uma semana. Então assim, esse tipo de coisa sempre foi estranho para mim. Porque eu sou um cara totalmente liberto. Se você não sabe, eu estou morando na Ásia durante um ano. Não é uma semana. Então eu sempre via isso como uma moedinha de troco. Eu falei, é isso que eu tenho de tempo? É isso que eu tenho de liberdade através do serviço público? Que é o sonho brasileiro? Então você tem que se ligar nisso. Não necessariamente você receber um bom salário vai fazer você ter liberdade. Tem gente que pega um salário todo, 5 mil reais, vai torrar tudo. Vai gastar 5 mil, mais cheque especial, mais o agiota. E infelizmente acaba perdendo todo o dinheiro no final do mês. E reinicia no mês seguinte a mesma situação quando você vai ver seu patrimônio negativo. No final das contas, cara, o trader é um financista. Se você não sabe lidar bem com o seu dinheiro, mesmo que seja 50 reais, 100 reais. Se eu te der 50 mil na sua mão, você não vai fazer besteira, entendeu? Esse aqui é o ponto. Não tem milagre. Não existe aquela coisa de você ter uma dívida enorme e vai querer se salvar no trade. Cara, se tem alguém te vendendo essa ideia, esse cara está botando abobrinha na sua cabeça. Você tem que ser um financista. Você tem que ser primeiro um poupador. Você tem que aprender como investir o seu dinheiro. Aí você já investe o seu dinheiro. Aí você vai para as opções. Aí você vai, sei lá, para o day trade. Não é a minha escola. Minha escola é as opções, né? Mas você vai para o day trade, sei lá. Então você consegue estar fazendo operações mais arriscadas. Agora, quem me conhece sabe que eu sou super transparente. Então, assim, se eu conseguir estar fazendo isso, você consegue também. Muita gente consegue. A questão é você dedicar-se a isso, dar foco a isso. E eu não me foquei 100%. Eu fiz concurso, passei para uma outra área, quis ser um profissional na minha área. Eu acabei não me identificando com o mercado de trabalho, vender a minha hora. Falei, cara, eu quero mais. Eu quero mais dinheiro. Eu quero mais liberdade. Eu quero fazer o que eu quiser da minha vida e receber um dinheiro enquanto eu estou viajando o mundo. Então, essa foi a fagulha para eu estar mudando de vida. Não foi nada fácil chegar agora onde eu estou aqui. Se alguém fala para você que semana que vem você vai estar rico, isso é uma mentira. É um processo que você vai acumulando recursos. Você vai multiplicando ele. Você vai pegando recursos de outras pessoas. Vai multiplicando também. Vai ganhando ali uma taxa. E você vai, quando você vai ver, é uma bola de neve. Que o seu patrimônio vai crescendo, você vai tendo mais liberdade, você fica mais tranquilo. Você sabe que você não vai fazer uma besteira, que sua cabeça está blindada já. E agora aqui, quatro dicas para você ter uma transição suave, para você largar o seu emprego e estar vivendo de trade. Faça esse checklist. Pega um caderninho aí e vai anotando as quatro. Tem que estar alinhadas. E esses quatro alinhados vão indicar que você pode largar o seu emprego seletista para você viver de trade. Então, vamos lá. Mas antes disso, quero saber se você está inscrito nesse canal, cara. Se inscreve nesse canal para você ganhar dinheiro com ações, opções, swing trade. Para você fazer o seu patrimônio se multiplicar. Não adianta nada você querer largar o seu trabalho se você não tem uma estratégia ainda definida. Se você ainda não sabe a parte técnica. Então, se inscreva no canal e ative as notificações. Primeira dica, então, para você poder largar o seu emprego e viver de trade. É você, basicamente, ter uma reserva de emergência de pelo menos três meses. Vamos lá. O que é uma reserva de emergência? Bom, você é um financista. Você quer ser trader. Então, você tem que entender de dinheiro. Reserva de emergência é o seguinte. Você está ali, você recebe, vamos dizer assim, cinco mil reais por mês. E você gasta cinco mil reais. Suas despesas são cinco mil reais também. Então, você precisa de cinco mil reais para fechar a sua conta com alimentação, aluguel. Todas as suas contas somadas dão um valor. Esse valor, suas despesas mensais certinho ali, você bota, por exemplo, cinco mil reais. Você multiplica por três. Então, o que você precisa ter acumulado para você largar o seu trabalho, que eu recomendo para você ter mais tranquilidade, quinze mil reais, nesse caso, os cinco mil. Então, três meses de reserva de emergência é fundamental, cara. Sabe por quê? No momento que você começa ali a operar, muitas vezes já ganha dinheiro, já fica contente. Só que tem momentos ali mais tenebrosos, que você questiona tudo, você quer abandonar o barco, acontece em qualquer atividade. No empreendedorismo, nas atividades físicas, qualquer coisa, né? Então, você tem que realmente segurar no cinto ali. Três meses de reserva de emergência vão dar sossego para você seguir o teu plano, plantar as suas sementes ali com calma para você ir ganhando dinheiro, beleza? Segunda dica é você não largar de maluco, né? Não é fazer o que o pessoal fala aquela coisa romântica. Larguei meu emprego, agora estou não sei o quê. Primeiro, começa esse não sei o quê, né? Começa a sua renda extra, começa a ser trader, começa a empreender, começa a sua atividade secundária, começa a ganhar dinheiro, começa a ver como é que funciona, começa a ver quanto é que você bota, quanto é que você recebe, começa a ver se realmente você vai fechar as contas no final do mês, tá bom? Aí você vai para o lado ali realmente já poder se arriscar e largar o seu emprego. Então, assim, você não pode largar de maluco, você tem que fazer suas continhas direitinho, com calma, para você largar o seu emprego e viver de trade, beleza? Terceira dica é você eliminar suas dívidas. Cara, para você voar você tem que cortar seus pesos. Não adianta você chegar aqui e, porra, eu quero ficar milionário, mas eu estou com 50 mil ali de dívida e primeiro eu tenho que limpar a dívida, cara. Dívida é rentabilidade negativa, ou seja, você está pagando um banco, você está pagando uma financeira, alguém está ficando com seus juros, beleza? Então, corta seus juros aí, renegocia, desenrola isso daí primeiro, para você começar a investir e para você começar a virar trader. Então, o terceiro passo é esse, você eliminar suas dívidas ou para a gente ter controle sobre elas, beleza? Quarto passo é você ter uma fonte de renda constante já pagando você ali, você já sabe quanto você coloca, quanto você recebe, você já sabe quantos trades você faz, quantos você tem de taxa de acerto, qual a sua lucratividade mensal, sua volatilidade, tudo, né? Você, enquanto você não tiver aí essa conta aí de quanto é que você está ganhando por mês através do trade, você não vai largar emprego, não compensa você fazer isso. Sabe por quê? Muita gente começa no day trade. No day trade você tem que bater cartão, você tem que ficar na frente do computador a todo momento, né? Não tem como você viajar ao mundo sendo day trader. Tem algum aí? Não tem. Agora, swing trader, já tem um aqui que você conhece aqui pelo menos. Eu dedico uma hora, duas horas, né? É porque eu tenho comunidade, eu tenho um grupo de traders operando também, então eu fico um pouquinho mais de tempo online. Mas com duas horas por dia, você analisando e operando, é tranquilaço, até menos do que isso, dependendo do seu nível de graduação aí como trader. Então, assim, o seu estilo operacional, né? É uma dica extra aí para você ficar ligado, que tem que estar alinhado com seus objetivos. E você sendo trabalhador, você tendo um emprego, você consegue facilmente, através do swing trade, ter essa renda para aí você começar a pensar em largar. Foi o que eu fiz, por isso que eu estou falando aqui, a experiência que eu tive para largar o serviço público que está vivendo desse swing trade. Agora é o seguinte, vale a pena você largar o emprego, largar a estabilidade para viver de trade? É uma coisa que você tem que fazer, igual eu falei para você do perfil, entendeu? Para mim, eu sempre vi que o emprego, ele não ia me dar o dinheiro que eu queria, a liberdade que eu queria, as riquezas que eu queria. Então, eu tinha que vir um outro lado da moeda. Se você já leu o Pai Rico, Pai Pobre, recomendação de livro, né? Se você está assistindo esse vídeo até agora, você tem que ler Pai Rico, Pai Pobre, vai mudar a sua vida, beleza? Você tem que ir para o lado que o Robert Kiyosaki fala de você ser investidor e empreendedor. Esse lado que vai te dar dinheiro. O lado do autônomo e do trabalhador, não vai, cara, que você vende a sua hora. A sua hora não é escalável. A sua hora como trabalhador, a minha, a do Elon Musk, a de ninguém, é escalável como trabalhador. Agora, se a gente tem um negócio trabalhando pela gente, se a gente tem um negócio de trading, se a gente tem qualquer outra atividade de investimento, renda passiva, a gente não precisa estar se dedicando ali naquele negócio a todo momento. O mercado financeiro não tem um teto, limite ali que você vai ganhar, além daquilo que você não ganha mais, não tem teto, você ganha ilimitadamente. Por exemplo, a opção de compra, uma call valorizando mil por cento, você coloca mil reais, vira cem mil reais em uma semana, duas semanas, dependendo da alta do ativo. Então, assim, não tem limite. O trading não tem limite. O salário tem. O salário você ganha ali cinco mil, aí passou um ano, ganha sete mil, depois passou três anos, ganha doze mil. É isso. Reajustado pela inflação. Então, você não está ganhando. Então, tem que se ligar nisso. O trading não tem teto. O mercado de emprego, de salário, tem teto sim. Eu só tenho cinco mil, Felipe. Poxa, como é que eu vou fazer, cara? Olha aquele tiozão lá da poupança que está com cem mil reais encostado. Então, pega esse cara aí e faz uma gestão bacana do dinheiro dele. É bom para o Brasil, é bom para o seu tio, é bom para você. Todo mundo sai ganhando. O dinheiro tem que ser bem utilizado. Faça essas contas, siga essas quatro dicas que eu dei para você para você fazer uma transição suave. Não adianta você se jogar no mundão, dar uma de maluco. Faça com calma, reserve um capital que você tem a receber para você estar testando, estar operando. Está ganhando dinheiro com esse pouquinho aqui, vai aumentando. É assim que funciona, cara. É assim que funcionou para mim, é assim que funciona para muitas pessoas da minha comunidade. Se você quer ter menos problemas, esteja do lado de pessoas que estão fazendo isso todo dia. Inclusive, é um convite meu para você participar da mentoria do Trader Raiz, para você participar toda semana dessas mentorias. Tem treinamento gravado lá dentro. Se você acha que vale a pena você seguir esse caminho para você aprender primeiro uma estratégia, aplicar ela com calma, ter instrução, ter apoio de um grupo, tudo lá amarradinho para você ter resultado, essa é a sua oportunidade, a mentoria do Trader Raiz. O link vai estar aqui embaixo para você largar o seu emprego, poder viver de trading, ter liberdade, poder estar viajando, poder estar aqui em Bali comigo, cara. Podia ter surfado hoje aqui em Xangu. Porra, estou esperando você para a gente mandar brasa junto. Espero do fundo do meu coração ter te ajudado ao longo desse vídeo, ter dado uma instrução de quando largar o seu emprego para você estar vivendo de trading. São mais sete anos que eu faço isso, então eu tenho um pouquinho de experiência, larguei um cargo que eu ganhava bem, para hoje em dia estar ganhando ainda mais. Então foi algo ousado ter largado isso, foi difícil ter conquistado isso, queimado essa ponte para estar aqui, mas estou aqui de coração aberto, querendo te ajudar para você ter resultado, e se você quiser fazer o mesmo, você vai conseguir fazer o mesmo. Espero no próximo vídeo, grande abraço, valeu.